Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu tenho a certeza que todos os deputados desta Câmara conhecem o orçamento, leram o orçamento e fizeram as suas contas para poderem tirar a conclusão. Mas às vezes parece que não, porque sobretudo nesta ronda em que são colocadas muitas questões locais e regionais, parece que estão todos deputados, estão legitimamente à espera que os investimentos sejam realizados. Quando se olha para o orçamento, Sr. Ministro, e se vê que, nomeadamente, as transferências para os hospitais, para os centros de saúde e para as unidades locais de saúde, diminui em 89,7 milhões de euros, cabe interrogar se o anterior orçamento eram orçamentos de cortes, de desmantelamento, este que ainda diminui quase 90 milhões de euros, então será um orçamento do quê? E a pergunta concreta, Sr. Ministro, é como é que os hospitais vão amortizar esta menor verba que vão receber, este corte que vão receber? É no pessoal, é em equipamentos, é em medicamentos, é nos serviços, porque isto só se reflete de duas formas, Sr. Ministro. Ou se reflete na qualidade e na produção assistencial, ou então vai-se refletir no déficit e depois temos aquela velha fórmula do Partido Socialista, quando está no Governo, que é mais dívida para pagar os déficits constantes. Segunda questão, as PPPs. O Sr. Ministro aumenta 30 milhões de euros nas PPPs e eu nem vou ler aqui algumas declarações de alguns deputados relativamente a esta matéria, mas há uma PPP que o Sr. Ministro conhece muito bem, porque o Sr. Ministro, no seu percurso profissional, sempre saltou do privado para o público, que é uma questão que já referiu várias vezes aqui em plenário. O Sr. Ministro é um exemplo disso, porque teve no Santa Maria, foi Presidente da PPP de Cascais, depois foi para os Samos, portanto andam sempre saltitando do privado para o público. A de Cascais, o Sr. Ministro, conhece bem, foi Presidente. A PPP de Cascais caduca o contrato em 2019, o que significa que durante este ano, se quiser lançar nova PPP ou renovar, terá de lançar um concurso durante este ano. E a pergunta objetiva é esta, Sr. Ministro. Este ano, já sei da Comissão, vai lançar o concurso ou não?